Olá pessoal, olha nós aqui em viagem pessoal, olha que passagem linda, que céu maravilhoso Olha pessoal, que espetáculo Olha aquela montanha bem lá no fundo, muito lindo né pessoal Lindo demais Show de bola Tudo criação do Deus Todo-Poderoso Vamos que vamos pessoal Se você ainda não é inscrito no nosso canal pessoal, se inscreva Deixa aí o seu joinha, compartilha os nossos vídeos Deixe um comentário aí pessoal E assista os vídeos até o final e vamos que vamos Olha que coisa mais linda E vamos seguindo E vamos contemplando a paisagem aí pessoal Olha que coisa mais linda pessoal Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha que vista pessoal Coisa mais linda Show de bola né E vamos seguindo em viagem pessoal Tem muito estrada pela frente, vamos que vamos Olha que coisa mais linda Vamos lá. O céu está esplêndido, né, pessoal? Lindo, lindo, lindo. Parece uma pintura, né? O céu está esplêndido. Parece uma comitiva, né, pessoal? Vamos que vamos. Ainda no Espírito Santo. Muito chão pela frente ainda, pessoal. O céu está esplêndido. Aquelas casinhas Na parte de baixo Tem empresas também Não somente casas Mas são construídas empresas Também nesses lugares O pessoal preza muito Pela qualidade de vida Um ar mais puro Perto da natureza Muito legal Pelo amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vamos nós. Olha que lindo a paisagem, pessoal. É a época de IP, né? Esse é o IP rosa. Essa é a época dos IPs. Tchau, tchau. 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 Olha essa montanha, pessoal. Olha que linda essa paisagem. Show de bola, né? Muito show mesmo. Toda criação de Deus. E lá vamos nós, pessoal. Olha... Olha essas montanhas, pessoal. São enormes. São enormes. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.